Vamos agora homenagear, eu fiquei extremamente emocionado, muito emocionado com o que as garotas da ginástica fizeram hoje. Foi uma coisa muito, muito, muito emocionante e nós queremos trazer logo essa homenagem para elas. Nada mais justo do que homenageá-las, não é isso? Então vamos aqui compartilhar com vocês a tela das nossas heroínas enquanto nós falamos a respeito dessa conquista que foi realmente inesquecível e especialmente emocionante. Hoje eu não consegui sair de casa à tarde porque eu quis acompanhar. Alguma coisa me dizia que essas garotas iam alcançar, iam chegar no pódio. E só de falar fica emocionado porque foi um negócio... Faz de conta que você não sabe de nada, vai lá, procura o vídeo e assiste de novo. Então elas estão aí, Brasil alcança seu maior feito na ginástica, bronze olímpico por equipes. É muito emocionante. O Brasil alcançou nesta terça-feira, dia 30, o maior feito da gloriosa história de sua ginástica artística, ao conquistar o bronze na prova mais importante do esporte. A final olímpica por equipes femininas. O ouro, como todos nós já sabíamos, ficou com os Estados Unidos e a prata com a Itália. O Brasil ficou em terceiro lugar, quase que encostadinho ali com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. E a diferença foi 0,234 pontos. Quer dizer, décimos, centésimos, milésimos. Então, isso tornou ainda mais importante e valorizou demais ainda a nossa conquista. A conquista veio uma chance tida como única, porque o país conseguiu reunir em uma mesma seleção as estrelas de três gerações diferentes. A veterana Jade Barbosa, que foi finalista também em 2008, mas não conseguiu a medalha. Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que estão no terceiro ciclo olímpico. E a estreante, já estreou como finalista, a Júlia Soares. A Rebeca Andrade, inclusive, está pensando em dar uma pausa, se afastar dos jogos. Pelo menos foi o burburinho que saiu hoje. É uma vida muito desgastante, é muito cansativo, principalmente esse esporte. A final não foi uma apresentação de gala do Brasil, com quase todas as apresentações piores do que das eliminatórias. Mas a China, a rival direta, errou bem mais. Eu assisti, realmente, a gente passou muito sufoco, porque duas garotas caíram, mas teve uma garota da China que bateu com os pés lá nas barras assimétricas. Não parecia ser uma final, mas isso acabou movimentando ainda mais o nosso entusiasmo e a nossa emoção. E toda hora você via um erro e dizia, e agora? E agora? Mas aí, quem tem Rebeca tem tudo, né? A Rebeca foi lá, apertava, apertou, chama a Rebeca. A Rebeca ia lá e dava, como diz aqui na Bahia, dava seus pulos. A disputa que era para ser com a China acabou sendo com a Grã-Bretanha, que se recuperou de eliminatórias ruins. O Brasil já conhecia a sua nota final, somando todas as participações individuais das atletas nos quatro aparelhos, e era 164,497, quando a Grã-Bretanha fez a sua última apresentação, precisando de 3,834, mas a Alice Kinsella tirou somente 13,600, 13,600. E aí foi uma nota suficiente. E aí, meu querido, nessa hora, é aí que o homem chora. Caramba, foi muita emoção. O Brasil, nesse momento, já estava com a medalha segurada, que podia ser ouro, ou que podia ser prata. A Itália estava na frente. Podia ser prata porque a Simone Bals ia fazer a última apresentação. Não vai que dá alguma coisa errada e o Brasil fica com a prata, né? Mas, aqui na Bahia, a gente também diz que quem quer muito traz de casa. E aí foi muito bacana, muito legal. E Simone Bals deu o show que ela sempre dá. E a seleção brasileira conseguiu ganhar a sua medalha de bronze em equipes. Teve também uma situação estressante, que foi antes do... No aquecimento ainda, que a Flávia, a Flavinha, escorregou lá das barras e caiu, bateu o rosto. Os olhos sangraram pra caramba. E aí a gente viu isso ao vivo também, as pessoas lá fazendo aqueles pontos falsos, etc. No final das contas, deu tudo certo. E parabéns, meninas da ginástica. Amanhã, no Futebol Um Minuto, diretor Cicidane, vou fazer uma homenagem às meninas que conquistaram essa medalha de bronze, que muito nos honra e anima. Parabéns para todas as garotas que fizeram, que nos deram, que nos proporcionaram essa alegria. Olá! O nosso canal, Folha Democrata, já está monetizado. Mas, infelizmente, devido a problemas burocráticos, nós não estamos tendo acesso a essa monetização. Por isso, para que o canal continue funcionando, precisamos de vocês, que formam a comunidade Folha Democrata, colaborando. Façam pix de qualquer valor para o e-mail folhademocrata.gmail.com Pode ser pingos de R$ 1, R$ 2, qualquer valor nos ajuda, nesse instante, a superar esse momento. Muito obrigado!